É tempo de Natal! As ruas e as casas já estão sendo decoradas para esperar essa data especial. Vamos ver então uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. Olá! Hoje vamos fazer um vidro decorado para o Natal. O que você precisa é vidros, vela, festão, alguns enfeites, você pode usar também o fio de feno, isopor ou sal grosso. Então, como nós vamos fazer? Em um vidro de compota, você pode utilizar ou o sal ou o isopor. Eu aqui vou usar o isopor para fazer o fundo, representando a neve. Coloca-se. Aqui é uma velinha de luz de LED que a gente pode então colocar no vidro. Quando a gente quiser iluminar, a gente liga e ela vai estar iluminada. A gente ajeita ela no centro e agora vamos então decorar o vidro, que pode ser com festão ou com sisal. Então, eu vou usar o cordão de feno para fazer o enfeite. Então, aqui nesse aqui, eu vou usar então o festão. Você mede aqui a quantidade de festão. Você usa cola quente então. Esse vidro pode ficar aberto ou fechado, conforme vocês queiram. E aqui então, você coloca um laço ou enfeites que você tem em casa. Colando sempre com a cola quente. E assim está pronto o nosso vidro. E assim está pronto. E assim está pronto. E aí E aí E aí